Obrigado, Jesus Tu és o nosso refúgio, Senhor Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Na batalha permaneceremos em fé Se exércitos se erguerem contra nós Não seremos abalados Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce como a luz Deus é por nós Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos avalados Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Eu creio sim Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Confiando Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos avalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor E em seu eterno amor Não seremos abalados 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 E os seus inimigos E os seus inimigos E os seus inimigos cairão Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mas alto nome não há 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 E os seus inimigos cairão Firmes em Ti Confiando em nosso Deus E os meus inimigos cairão E os seus inimigos cairão E os meus inimigos cairão Não seremos abarrados Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Ainda que o mundo esteja em crise Nós declaramos Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Ainda que a economia do país esteja em crise Nós declaramos Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Ainda que hajam perseguições Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Ainda que a terra se abale Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiamos em Ti, Jesus Confiamos em Ti Confiamos em Teu amor, Jesus É, confiamos que o Senhor é bom Confiamos em Ti Confiamos em Ti, Jesus Confiamos em Tua Palavra Que se cumpre dia após dia E se cumprirá Confiamos em Ti, Jesus Confiamos em Ti Confiamos em Ti mascara Fui Pero